Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um dia de vlogmas e hoje eu tenho pra vocês cinco motivos pra vocês lerem o livro Proz e Panela que foi um livro publicado pela editora novata, Editora Polaris. A Editora Polaris é uma editora nova, eu tenho parceria com ela e eu recebi esse e-book em parceria então vou deixar a capa do livro aqui na tela pra vocês durante todo o vídeo e vou deixar todos os contatos da editora aqui na caixa de descrição então confiram porque tem o Instagram, tem o site, é uma editora maravilhosa e eles publicaram esse livro Proz e Panela que eu amei! A narrativa de Proz e Panela é totalmente envolvente, a maneira como a narradora fala pra gente sobre as comidas e conversa com a gente sobre diversas outras coisas ao longo da narrativa nos envolve de uma forma que é praticamente aconchegante e a experiência que a narradora tem com a comida é uma experiência, digamos que sensorial e isso fica muito evidente ao longo da narrativa o livro é narrado de maneira simples, mas totalmente apaixonante faz com que a gente lembre de pessoas, de momentos, de comidas, cheiros, sabores é um encanto o livro tem um toque de culinária com algumas dicas da cozinha que a autora compartilha com a gente mas também tem um toque de amor muito profundo porque a autora vai falando pra gente sobre as memórias, sobre as lembranças sobre as coisas que ela gosta e quer compartilhar com a gente e tem esse toque, tem esse cheiro, esse sabor então por isso que eu falei pra vocês que é uma experiência sensorial todo mundo tem na vida um amigo que gosta muito de conversar e que a gente se perde na conversa, a gente se perde no tempo conversando, trocando ideias, falando sobre coisas que a gente viveu e que eles também viveram e o tom desse livro também tem esse mesmo tom de conversa a gente se perde nas páginas, a gente se perde nas palavras a gente consegue sentir todos os gostos dos doces e das comidas que a autora compartilha com a gente a gente consegue sentir aquele cheiro de infância sabe aquele cheiro que é muito característico que faz a gente lembrar de alguma situação? pois é, esse livro me trouxe muito disso então eu queria muito que vocês lessem esse livro também porque ele é maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai despertar em vocês sensações, lembranças, momentos e vai ser mágico e o que eu mais gostei no livro com certeza foi a forma como a autora abordou a culinária e abordou essa conversa tão informal não é uma comida gourmetizada como a gente está acostumado a ver que tudo agora hoje em dia é gourmetizado tudo é muito clássico tudo é muito... é demais, sabe? nesse livro não ele tem muita simplicidade é a simplicidade do doce de preparar um doce em um fogão a lenha é a simplicidade de conversar de trocar ideia de trocar experiências eu acho que esse livro me trouxe memórias tanto da infância quanto as memórias que eu já tinha da adolescência e que ficaram um pouco perdidas com o tempo caso vocês já tenham lido prosa e panela deixem aqui nos comentários se vocês estão pensando em adquirir o livro por favor corram até a Editora Polares porque eles são incríveis eu espero muito que esse livro tenha uma edição física pra eu colocar na minha estante porque eu amei muito e eu super recomendo pra vocês é isso pro vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas desses motivos pra ler pra as e panela e não se esqueçam de conferir a Editora Polares beleza? o link deles vai ficar aqui na caixa de descrição então confiram eles tem no Instagram também vou deixar todas as informações aqui na caixa de descrição o Vlogmas tá quase chegando ao fim então se vocês ainda não mandaram as perguntas de vocês pra mim pra eu responder no dia 30 mandem as perguntas através da foto do Instagram que vai ficar aqui na tela pra vocês a foto que vocês podem deixar nos comentários ou então no vídeo que eu publiquei foi o primeiro vídeo do Vlogmas vai ficar linkado nos cards pra vocês deixem as perguntas caso vocês queiram saber alguma coisa sobre o lado profissional, o lado pessoal qualquer coisa que vocês queiram perguntar e deixem um like no vídeo se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e deixem um comentário sobre o que mais despertou em vocês a curiosidade pra ler pra as e panela beleza? um beijo tchau